Olá e seja muito bem-vindo à unidade 17 do curso Inglês com a Lê. Saying goodbye, dizendo adeus. Vamos ver então as principais frases e vocabulários presentes nesta unidade para você chegar afiado, daquele jeito, na nossa aula prática. Let's get started. Vamos começar. Aqui está a Jenny novamente, né? E ela diz where is it? Onde está? She is looking for something. Ela está procurando algo. She is looking for something. Procurando algo. E ela diz where is my phone? Agora nós já sabemos o que ela está procurando, né? She is looking for, está procurando, her phone, o telefone dela. Ela diz where is my phone? Onde está meu telefone? Are you looking for this? E alguém diz are you looking for this? Você está procurando por isso? Are you looking for this? Você está procurando por isso? Rob. E quem é o Rob? I can't believe it. E ela diz I can't believe it. Eu não posso acreditar nisso. I can't believe it. Eu não posso acreditar. My phone, no telefone. My phone. You're a hero. Thank you so much. E ela diz you're a hero. Você é um herói. Exagerou um pouquinho, né? You're a hero. Você é um herói. Thank you so much. Muito obrigada. No problem. Gave me a chance to see you again. Ok. E aqui ele diz no problem. Em algumas situações, literalmente no problem quer dizer sem problemas. Mas aqui você pode entender também como de nada. Porque ela diz thank you so much. Ele, em resposta a isso, ele diz no problem. Quer dizer, de nada. It gave me a chance to see you again. Gave é o passado do verbo give, que é dar, né? Então, isso me deu. It gave me, isso me deu, a chance to see you again. Uma chance de te ver novamente. Oh, que bonitinho. It gave me a chance to see you again. Isso me deu uma chance de ver você novamente. And, I had more time to think about your offer. And, I had more time. E eu tive. Então, esse had é o passado do verbo have, tá? I had more time to think about your offer. Eu tive mais tempo para pensar sobre sua oferta. To think about your offer. Pensar sobre sua oferta. E a Jennifer está curiosa. Ela diz and, quer dizer, e o que você decidiu, né? I'd love to accept. I'd love to accept. Olha, nós temos ali a palavra would contraída com a palavra I. Então, seria I would love to accept. Eu adoraria aceitar. Então, ele está realmente aceitando aquela oferta de trabalho para ir para Nova York, né? Então, I'd love to accept. Eu adoraria ou eu amaria aceitar. I really want to come and work in New York. E ele diz o seguinte, ó. I really want to come and work in New York. Então, ele está dizendo, eu realmente quero ir trabalhar em Nova York. Pode entender assim, ó. To come and work in New York. Ele está dizendo, eu quero realmente ir e trabalhar em Nova York. Eu entenderia simplesmente, eu realmente quero ir trabalhar em Nova York. Desse jeito assim. I really want to come and work in New York. New York. Oh, that's great, Rob. I'm so happy. E ela diz, that's great. Que ótimo, Rob. I'm so happy. Eu estou tão feliz. I'm so happy. I'm so happy. Estou tão feliz. Me too. Me too. Eu também. Oh, you had a call from Eddie. I didn't answer it. E ele diz, oh, you had a call from Eddie. Então, você recebeu uma chamada, uma ligação do Eddie. I didn't answer it. Eu não atendi. I didn't answer it. Eu não atendi. Lembrando que esse it, no final da frase, faz referência à chamada, ok? You had a call from Eddie. Você recebeu uma chamada do Eddie. I didn't answer it. Eu não atendi. Lembra que ele estava com o telefone dela, né? Is he going to meet you at the airport? E ele faz uma pergunta. Is he going to meet you at the airport? Então, ele vai te encontrar. Esse verbo meet pode ser encontrar, conhecer, né? Então, ele vai te encontrar at the airport. No aeroporto? Eddie? No, he's at college in California. Eddie? Não. He's at college in California. Ele está na faculdade na Califórnia, ou ele faz faculdade na Califórnia. Que é o que a gente diria em português, né? Ele está na faculdade na Califórnia? Hum, ficaria meio estranho. Eu diria, não, ele faz faculdade na Califórnia. He's at college in California. In California? Does he teach there? E o Rob, curioso, mas querendo arrancar dela algumas informações, ele diz, em California, na Califórnia, does he teach there? Então, literalmente aqui está escrito, ele ensina lá? Ele leciona lá? Eu também poderia entender, ele dá aulas lá? Does he teach there? Então, você pode entender como ensinar, lecionar ou dar aulas lá. Does he teach there? Teach? Não, ele é um aluno. Teach? Não, quer dizer ensinar, lecionar, dar aulas? Não. He's a student. A student. He's a student. Ele é um estudante, um aluno. Aí o Rob, quer arrancar mais informações, é student, um estudante. Well, he's only 19. E ela diz, well, Ben, he's only 19. Ele tem apenas 19 anos. Lembre-se que, para dizer a idade em inglês, a gente não usa o verbo have, ter, em português, né? A gente fala, eu tenho 20 anos, né? Em inglês, você usa o verbo to be, o verbo ser, estar. He is, ele está ou ele é. Nesse caso, ele está com 19. He is, only 19. Ele tem apenas 19 anos. Eddie's my brother. E aí, finalmente, ela revela quem é esse bendito Eddie. Ela diz, Eddie is my brother. O verbo to be está ali contraído com o nome Eddie, tá? Eddie's, seria Ed, is, tá? Eddie's my brother. Quer dizer, o Eddie é meu irmão. Aí, o Rob fica aliviado, né? Next departure flight 232 to New York is now ready for voo. Aí, o sistema de som do aeroporto, né? Alguém informa que next departure flight. Então, o próximo voo de partida. E o número desse voo é 232-232 to New York, destino, né? Que é para Nova York. Is now ready for boarding. Está pronto para o embarque. Então, já está autorizado o embarque nesse voo. Is ready for boarding. Está pronto para o embarque. I need to go. I need to go. Eu preciso ir. I need to go. I need to go. Eu preciso ir. Well, have a good journey. Well, have a good journey. Bem, tem uma boa jornada. Viagem, né? Então, a palavra journey pode ser jornada, pode ser viagem. A palavra mais comum para viagem é trip. Mas aqui ele diz, ah, tem uma boa jornada. Faça uma boa jornada. Tem uma boa viagem. Have a good journey. Thanks, Rob. Thanks, Rob. Bye. Obrigado, Rob. Tchau. Bye. E dá aquela olhadinha. She kisses him. Ela dá um beijinho nele. Bye. See you in New York. Ele diz, tchau, bye and see you in New York. E vejo você em Nova York. And see you in New York. E aí, a gente finaliza então essa pré-aula. Eu vou deixar aqui, como sempre, os cartões do Quizlet, os links do Quizlet para você estudar as frases e também os vocabulários. E a gente se encontra na nossa aula prática. See you. Bye, bye.